Agora né, vamos desmontar aí ó, como vai desmontar um alto-falante. Vamos ver quantos minutos demora, hein? Pode começar? Vamos lá. Depois de queimado... Beleza? Vamos lá. Dá um pique. Dá um pique. Dá um pique. Dá água ali embaixo. Tá saindo fumaça? Tá saindo fumaça? Olha. Agora, uma tesoura velha. Já vamos desmontar o bagulho. Esse sistema aqui é só pra trocar no vidro, né? Tá saindo e se instraava. Dá água. Tá. Beleza. Beleza. Arraram os pinos. Arraram os pinos. Arraram os pinos. A gente vai sair. A gente vai sair. A gente vai sair. Eu não quero nem saber. A vida é linda. O que eu quero viver. Que me assi um neto até um flor. E se não for ninguém te para eu não soube. Fica pra você. É uma nota que pra mim. Pessoa mora na maça de trânsito. Com a mão na sua vida. Chega pra cá. Um salve aí a gente vai sair com o dinheiro. Bande, desculpa. O pão no zap. Tem uma pessoa vai pegar. Teja comendo que agora vos é nacional. Você pode. Você pode também. O salve aí não pode. Um salve lá. Um salve aí não pode. Um salve aí a nova velha. Um salve aí não pode. O que você vai procurar? O que você vai procurar? Tem jeito lá. Tem jeito, né? É só pra aproveitar o ponho. Era fácil, mas só o cantor era difícil. Se derreteu, hein? Olha! Se derreteu, legal, mano! Agora a próxima aula vai ser como montar. Até mais! Finaliza, né? Falou?